A Carina na Cris Estava a Carina em seu lugar Veio a Josi lhe cutucar Josi na Carina, Carina na Cris A Cris na Thaís, a Thaís a cantar Estava a Josi em seu lugar Veio a Andresa lhe cutucar Andresa na Josi, Josi na Carina A Carina na Cris, a Cris na Thaís A Thaís a cantar Estava a Andresa em seu lugar Veio a Maria lhe cutucar Maria na Andresa, Andresa na Josi Josi na Carina, Carina na Cris A Cris na Thaís, a Thaís a cantar Estava a Maria em seu lugar Veio a Cintia lhe cutucar Cintia Maria, a Maria na Andresa Andresa na Josi, Josi na Carina A Carina na Cris, a Cris na Thaís A Thaís a cantar Estava a Cintia em seu lugar Veio a Rê lhe cutucar A Rê na Cintia, a Cintia Maria Maria na Andresa, Andresa na Josi Josi na Carina, Carina na Cris A Cris na Thaís, a Thaís a cantar Estava a Rê em seu lugar Veio a Rita lhe cutucar A Rita na Rê, a Rê na Cintia A Cintia Maria, a Maria na Andresa A Andresa na Josi, Josi na Carina Carina na Cris, a Cris na Thaís A Thaís a cantar Estava a Rita em seu lugar Veio a Manu lhe cutucar Manu na Rita, a Rita na Rê A Rê na Cintia, a Cintia Maria A Maria na Andresa, Andresa na Josi Josi na Carina, a Carina na Cris A Cris na Thaís, a Thaís a cantar Estava a Cintia Maria, a Rê na Cintia Maria Vou educar Vou educar É isso aí! Quem será que conseguiu cantar o nome de todas as professoras? Foi difícil! Parabéns pra quem conseguiu! E quem não conseguiu, volta de novo o vídeo e treina mais! E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!